Você está cansado de ver jogos de futebol profissional sem emoção, onde o preparo físico é mais importante do que a parte técnica e tática? O Iotti Repórter foi em busca de um futebol mais, digamos, ingênuo, de várzea. Absorvição de senador, mensalão, avião que não decola, fila, o país é uma várzea. Não, não, não. Várzea mesmo é aqui, ó. Futebol de várzea. Ah, mas tinha que ser o juiz, filha de uma... Opa, o filho é meu, né? Uma desculpa, mano. Não, não, senhora, não se estresse. Tá louco, futebol de várzea tem até a mãe do juiz presente. Como é que é jogo de várzea? É um perigo, né? É complicado. Tem certos jogos de várzea, assim, que tu tem que usar a chamada regra 18, que a gente fala na arbitragem. Fazer que não viu pra não apanhar mesmo. Estamos aqui, que bom, que maravilha. Estamos aqui pela Rádio Gaúcha. Te cuida, Pedro Ernesto de Nardim. Vai, atenção, sobe o Madrid. Pela ponta direita, cruzou, pode marcar, atirar o gol! Porcozinho na gol do Careca. Cabeça de motel, duas entradas e uma cama redonda aqui atrás. Mas tem dois Lazier Martins aqui, ó. Lazier Martins, você por aqui. Como é que tá, Lazier? Tu tá jogando várzea? Tô me enganando, hein? Me diz uma coisa, tu tá colhendo muita uva eletrônica, não? Acabou! Vamos entrar em campo. Vamos entrevistar aqui o atleta de Cristo. Que forma física, hein? Tô bem, né? Tá bem, tá com essa tua baby look aí. Me diz uma coisa, quantos galetos aqui hoje? Uns quatro. Dá nele, bola! Dá nele! Chega! Deu pra bola! Várzea é o Senado de Brasília. Aqui é legal. Fui pra bola! Tchau! Feito! Para! Tchau, gurizada! E o J.A. fica por aqui. Outras informações à noite no RBS Notícias. Uma boa tarde. Se acompanha agora, Penalidade Máxima, mais um episódio de Histórias Cursas. Uma boa tarde, um bom domingo.